Hoje é sexta-feira, 25 de fevereiro, dia especial para o Jornal 15 Minutos. Durante 10 anos, fizemos parte da vida de vários telespectadores, sempre de segunda a sexta. O programa, feito por profissionais e estudantes de comunicação, permitiu a tantos trilhar um caminho digno e ético, levando ao público com responsabilidade, conhecimento e informação. No dicionário, o verbete terminar tem vários significados, um deles que se encaixa perfeitamente neste momento. Terminar quer dizer que está pronto, como o jornal sempre esteve pronto, pronto para transmitir notícias e formar talentos do telejornalismo. Hoje, o repórter Sander Kelsen é quem representa a todos que passaram pelo 15 Minutos. Imagem em movimento, fascinante. Notícia que é dinâmica, provocadora, mostra diferentes realidades. União da imagem e da notícia, de quem começa a dar os primeiros passos e de quem acompanha esse aprendizado, que vai ser certamente inesquecível. O jornal 15 Minutos já nasceu ousado. No nosso arquivo, lembranças daquele agosto de 2000, quando entramos no ar. No meio da Avenida Amazonas, uma parada para conscientizar os motoristas que a discriminação não é a solução. O 15 Minutos é o primeiro telejornal diário do país produzido por uma TV universitária. Uma leitura analítica dos fatos mais importantes do dia na região metropolitana. Nessa jornada, ganhamos mais que telespectadores. Amigos. Por que você gosta mais muito da PUC? Porque eu fui lá uma vez. Do outro lado da câmera, foram vários os profissionais que levaram 15 minutos até você. As novas regras beneficiam somente os alunos da rede pública, atendidos por programas sociais da prefeitura. As lições que nós, repórteres, vamos levar são muitas. Do contato com a cidade de uma maneira diferente. Da nossa natureza questionadora. Da amizade, dos erros e acertos com a equipe de externo. Do frio na barriga, ao fazer uma entrada ao vivo. Dá as dicas, ajeita o cabelo, olha a posição do microfone. Atenção ao que seu personagem está dizendo. Mais agilidade e, ao mesmo tempo, serenidade ao fechar o texto. Fale 3, 2, 1, antes de gravar a passagem para facilitar na edição. Não tenha vergonha de perguntar. No momento em que a pessoa entra com o processo, é marcada uma audiência de conciliação. É essa tentativa de acordo que garante a agilidade do julgamento. Não houve expediente no consulado, que fica no sexto andar deste prédio, porque foi feriado na Argentina. Por isso, ninguém atendeu as várias ligações que foram feitas desde a tarde de ontem até a manhã de ontem. Como explicar esse sentimento pelo nosso jornal? A vocação do 15 minutos sempre foi a de revelar talentos do jornalismo. Jornalistas que hoje se destacam. Estudantes de jornalismo que começam a trilhar um caminho cheio de possibilidades. O que todos nós temos em comum, nosso ponto de partida, foi aqui. Nossas raízes começaram aqui. Muitas vezes começamos com os mesmos medos, os mesmos anseios. Mas começamos. Nos aperfeiçoamos para oxigenar o mercado. Quem começa aqui tem o privilégio de ter o gosto do exercício e vencer diariamente os obstáculos da televisão. 288 vão dar dicas à população e mais 900 alunos da academia vão trabalhar para prevenir a criminalidade. Em dias como esse, temos a liberdade de trocar a voz imposta e firme na hora de narrar o texto para falar com o coração. Alguém, esses corredores da PUC-TV, cheios de histórias, nessa uma década de jornal, disse que tudo é impermanente. E um dia, tudo, tudo mesmo, se descolorirá. E são nesses encerramentos de ciclos que crescemos mais, onde a magia de uma nova etapa toma conta. E é aí que um dos verbos mais fortes do mundo se encaixa perfeitamente. Renovar. 15 minutos, começa agora. Agradecemos a PUC-Minas que possibilitou a realização desse trabalho durante todos esses anos. A TV Horizonte pela parceria. Aos cinegrafistas, produtores, equipe técnica. Pessoas imprescindíveis que sempre estiveram atrás das câmeras. A todas as pessoas que arrumaram um tempinho na agenda para dar uma entrevista ou sugerir uma pauta. As assessorias de imprensa, aos órgãos públicos e empresas privadas. Aos personagens que contaram histórias e humanizaram o nosso jornal. O carnaval está chegando e o fim de semana promete. Veja agora as atrações culturais. A campanha de popularização do teatro e da dança chega ao último fim de semana com grandes números. Já são mais de 250 mil ingressos vendidos, em média 26 mil por semana. Uma aceitação indiscutível pelo público. Dos espetáculos de dança em cartaz durante a campanha, o mais assistido foi por um fio, da companhia Mímulos. Ainda dá tempo de prestigiar esse sucesso de bilheteria. Apontado como um dos mais ousados trabalhos da companhia Mímulos, o espetáculo de dança por um fio é baseado na obra do artista Arthur Bispo Rosário, que fazia as criações artísticas a partir do lixo de um hospital. Hoje e amanhã, às nove da noite, no Palácio das Artes. Os ingressos custam 12 reais nos postos em parque. A trágica comédia Elizabeth está atrasada é mais uma opção para quem quer aproveitar o fim da campanha. Enquanto esperam a amiga Elizabeth, que está atrasada para o clube de leitura, quatro mulheres conversam durante um chá. Elas vão falar de forma inteligente e irônica sobre as concepções que a sociedade tem sobre a mulher. No Teatro Alterosa, hoje e amanhã, às nove da noite, e no Domingo, às sete. Os ingressos custam 10 reais nos postos em parque. Mais um indicado ao Oscar 2011 entra em cartaz nos cinemas de Belo Horizonte. Confira! Estás listo para ele? Não. Tu e eu sabemos o que sofrem os mortos que se vão com dildas. Eu não me vou morrer, verdade. Javier Bardem interpreta o papel principal do filme Beautiful, produção indicada ao prêmio de melhor filme estrangeiro no Oscar 2011. Ele vive um médium, pai de dois filhos, e descobre uma doença que o vai levar à morte. Habitante de um submundo em Barcelona, ele começa a questionar as próprias emoções e até as certezas da vida. O que você lembra? Eu estava no táxi. Outra estreia é o filme Desconhecido. O longa conta a história de um médico que, após sofrer um acidente de carro em Berlim, acorda e descobre que sua esposa não o reconhece mais. Para piorar a situação, percebe que outro homem está ocupando lugar na vida que levava. Ele terá que lutar para desvendar o mistério e convencer a todos da verdade. Não há Martin Harris. E no fim de semana, uma atração musical para os fãs de rap. É a banda Zimmon que se apresenta na capital. Causas políticas e protestos são alguns temas das músicas da banda Zimmon. Eles vão levar o rap contemporâneo ao palco do Nelson Bordello daqui a pouco, a partir das 8 da noite. A entrada custa 10 reais. Errando que aprendi a levantar, pensando que aprendi a caminhar, a seguir e alcançar o céu, os pés do show. Continue acompanhando a PUC TV em breve com novos programas. O 15 Minutos termina agora. Uma boa noite para você e a gente se vê por aí. Uma notícia está chegando lá do Maranhão Andeu no rádio, no jornal ou na televisão Veio no vento que soprava lá no litoral De Fortaleza, de Recife e de Natal A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus João Pessoa, Teresina e Aracaju E lá do norte foi descendo para o Brasil central Chegou em Minas, já bateu bem lá no sul Aqui vive um povo que merece mais respeito Sabe belo é o povo, como é belo todo amor Aqui vive um povo que é mar e que é rio E seu destino é um dia se juntar O canto mais belo será sempre mais sincero Sabe tudo quanto é belo, será sempre de espantar Aqui vive um povo que cultiva qualidade E ser mais sábio que quem o quer governar A novidade é que o Brasil não é só litoral É muito mais, é muito mais em qualquer zona sul Tem gente boa espalhada por esse Brasil E vai fazer desse lugar um bom país Uma notícia tá chegando lá do interior Não deu no rádio, no jornal ou na televisão Ficar de frente para o mar de costas pro Brasil Não vai fazer desse lugar um bom país A novidade é que o Brasil não é só litoral É muito mais, é muito mais em qualquer zona sul Tem gente boa espalhada por esse Brasil E vai fazer desse lugar um bom país Uma notícia tá chegando lá do interior Não deu no rádio, no jornal ou na televisão Ficar de frente para o mar de costas pro Brasil Não vai fazer desse lugar um bom país Ficar de frente para o mar de costas pra mim